Esse lugar sempre me inspira, principalmente porque foi aqui que uma nova versão da minha empresa começou a ser desenhada. Bom dia, pessoal! Todos animados? Hoje vamos sair um pouco da rotina e pensar fora da caixa. Para ajudar, temos um sol lindo iluminando nossas ideias. Então vamos a elas! No último encontro, revisamos a estratégia da empresa, o modelo de negócios atual e ainda definimos onde queremos chegar. Hoje vamos dar um novo passo. É hora de repensar o modelo de negócios. Tenham em mente, tudo o que fizermos hoje é para sermos mais eficientes no uso dos recursos naturais, evitar o desperdício dentro e fora da empresa, aumentar a produtividade, preparar a empresa para uma economia em transição. Entendam que a eco-inovação pode acontecer em qualquer situação onde identificamos oportunidades de sermos mais sustentáveis. Pode ser um novo processo que reduz o uso de matérias-primas, uma nova tecnologia que faz o reuso na produção, uma parceria com o fornecedor para melhorar a performance do produto ou a qualidade de vida das pessoas. As ideias são inúmeras! Fico preocupado porque o orçamento da empresa é pequeno. É importante lembrar que a eco-inovação pode ou não implicar em novos investimentos. É possível que as ideias nos levem a uma necessidade de novos maquinários ou processos que vão resultar em uma mudança estrutural na empresa. No entanto, podemos fazer mudanças para a sustentabilidade sem grandes gastos. No exemplo da produção de camisetas, usar algodão orgânico em lugar do comum não requer maiores investimentos. É, isso é verdade! Este é o modelo de negócios atual da empresa. Vamos analisar o que é positivo e queremos que continue a acontecer e o que já não atende nossos objetivos. Vem à frente, Alberto. Você vai conduzir essa construção. Vamos lá, pessoal! Ali, em segmento de clientes, acho que podemos manter aqueles que buscam uma camiseta mais básicas. Mas podemos ampliar, criando uma nova linha para aqueles que buscam também produtos e marcas mais sustentáveis. Isso impacta as parcerias principais. Precisamos ter fornecedores que ofereçam tecidos tingidos com pigmento natural, que não polui. Ou que reuse a água do processo. Muito bom! Podemos fazer essa mudança juntos. Há um tempo venho pensando em como reduzir a minha conta de água e melhorar a minha produção. Maravilha! Adorei a ideia! Podemos procurar o Laboratório de Inovação da Faculdade para nos ajudar neste novo processo. Outra forma de ter impacto social positivo é buscar fornecedores da agricultura familiar, pequenos produtores e, especialmente, produtores locais. O fato de serem locais reduz o impacto de emissões do transporte da matéria-prima e aquece a economia do entorno da fábrica, dando retorno à comunidade. Além disso, é importante visitar esses fornecedores, conhecer o processo de produção deles, as condições de trabalho e se não existe mão de obra infantil. Ótimo! É muito importante lembrar que somos responsáveis pelas práticas de nossos fornecedores também. Se eu compro de uma empresa que degrada o meio ambiente ou está ligada ao trabalho escravo, estou contribuindo para que essa situação continue. Exatamente! Conheço uma associação de artesanato que faz um trabalho lindo capacitando mulheres de baixa renda. Podemos enviar os retalhos para elas criarem peças exclusivas. Teremos um produto atrativo para o mercado, gerando renda para uma boa causa. Excelente ideia! Em atividades principais, também pretendo trocar as embalagens por plástico biodegradável e adquirir um software para reduzir as sobras no corte dos tecidos. Então, na nossa proposta de valor, além de produtos com conforto e qualidade, agora seremos também sustentáveis. Nossa comunicação deve deixar isso bem claro. Aliás, é uma ótima oportunidade dos clientes participarem junto conosco. Podemos criar uma área em nosso site para a interação e construção colaborativa de novos modelos de camisetas. Bom pessoal, vocês captaram perfeitamente. São todos esses pontos que devemos definir nessa fase. Agora temos que analisar a viabilidade, conhecer os custos, riscos e tempo de implantação de operação. Vamos com calma, porque essa tarefa exige bastante concentração. É preciso pensar nos investimentos e tempo de retorno. Identificar quais são os benefícios econômicos, ambientais e sociais do modelo de negócios. É, avançamos mais. Dá uma satisfação ver o envolvimento de todos. Obrigado, pessoal! Esse dia realmente foi decisivo na vida de todos. Tínhamos em mãos finalmente um novo modelo de negócios, o lugar onde queríamos chegar. Mas como colocar em prática? Ah, isso ficou para o próximo encontro. Tchau! 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 Tchau!